Bom dia, irmãos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez para mais uma manhã nós meditarmos na santa e bendita palavra do Senhor, nesta segunda-feira, que Deus possa abençoar sua vida, seu coração e que você tenha uma semana abençoada, cheia de graça, cheia de paz. A minha reflexão nesta manhã está em Efésios capítulo 4, o versículo é o 35, onde diz assim, antes sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Pois bem, nós estamos aqui com esta escritura e eu quero falar a vocês nesta manhã sobre um assunto muito importante, como a Bíblia é de uma relevância muito grande, todos os assuntos, claro, eles são importantes para nós, de uma relevância muito grande. Jesus disse para perdoar, essa questão do perdão, eu quero falar sobre a falta de perdão, ele manda perdoar, consequentemente, quando não perdoamos, nós sofremos as consequências e somente um coração grato, ele é capaz de perdoar, perdoar ela é uma ação dos fortes e não dos fracos, só os fortes perdoam, os fracos não perdoam. O apóstolo São Paulo, em segundo aos Coríntios, no capítulo de número 2, versículo 10, ele diz, eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Então, a falta de perdão, ele não te dá força para vencer o pecado. Nós temos uma passagem muito linda na Bíblia, está em Gênesis 43, salvo engano, aquela passagem de José do Egito. José tinha tudo para se dar tão mal na vida e ter um coração, se perder, vou usar essa expressão para você entender. José tinha tudo para se perder no mundo das amarguras, das angústias e ser um homem revoltado na vida. E desenvolver em si um tremendo ódio por tudo que ele sofreu. Você vai ver que ele sofreu perseguição dos irmãos, foi vendido para aquela caravana, foi para a casa de Potifar, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. e ali ele então interpretou o sonho do copeiro, ali, e depois ele esperava que aquele moço retribuísse a ele, ele disse, lembra de mim, né, quando você estiver lá. O moço foi embora, não lembrou mais dele. Essas coisas poderiam ter tido uma soma de negatividade na vida de José e ele ter desenvolvido ouviu isso, todavia não fez. Não. José foi perdoando, perdoou os irmãos, perdoou a cisterna, perdoou o episódio da casa de Potifar e ele foi tentado ali pelo pecado. José venceu aquela tentação do pecado na casa de Potifar porque ele tinha perdoado a cisterna, o acontecimento da cisterna. Quem não perdoa não vence o pecado, de maneira nenhuma. Quem não perdoa pode desenvolver um câncer na alma, que é a raiz de amargura. Efésios capítulo de número 4, vamos encontrar isso. Hoje o irmão do filho pródigo nunca entendeu o que é perdão, o poder do perdoar e o poder de aceitar o perdão também, porque na mensagem amor, parágrafo 19, você encontra a história do moço que foi perdoado por Abraão Lincoln e morreu, mesmo tendo perdão, porque não aceitou o perdão. E nós vamos ver isso aí na mensagem perdão também, nessa história. Agora, não perdoar, nós vamos entender que prejudica o nosso relacionamento com Deus. Deus, quem não perdoa anda nas trevas e Deus é luz, diz 1 João capítulo 2, versículo 9. Então, na mensagem a 70 semana de Daniel, no parágrafo 55, diz assim, Jesus redimiu a Israel no Calvário no Calvário, porém, não foi um perdão para eles, é que eles não aceitaram como perdão, porque eles não receberam aquilo como perdão. Porém, em nossa lição, agora, nós vamos observar que eles, eles retratam e recebem o seu perdão, porém, ele redimiu, ele redimiu a igreja. Então, somos perdoados porque temos recebido, olha só, o sangue de Jesus Cristo como perdão. O perdão só é aceito, é perdão quando aceito como perdão. Então, e quando você aceita o perdão, quando o homem ou a mulher, nós aceitamos o perdão, então, nós também estamos aptos a perdoar. Se não perdoamos, é porque não temos ainda aceitado o perdão da cruz. Quem não perdoa, se coloca debaixo da ira de Deus. São Mateus capítulo 18, versículo 34. Isso é muito sério. Quem não perdoa, está impedido de ser perdoado por Deus. São Mateus 18, 32 ao 35. Olha só, vou repetir. Quem não perdoa, está impedido. Então, há muitas coisas que acontecem, não estamos aqui, claro, generalizando absolutamente não, mas há muitas coisas que impedem a benção na sua vida. E uma delas, ou por que não dizer, a principal é a falta de perdão. Quem não perdoa, alimenta o espírito maligno com sua mágoa, amargura e ressentimento. Efésios, aonde lemos, 4, 31. Você vai encontrar isso. Quem não perdoa, destrói pontes. Que um dia vai precisar para passar para o outro lado. A prosperidade que, às vezes, as pessoas tanto buscam, tanto querem, lutam tanto, está exatamente aí. A pessoa vive amarrado. Quem não perdoa, está amarrado. Está alienado. É como você pegar um animal e colocá-lo em um poste, deixá-lo sem água, deixá-lo sem comida. Quem não perdoa, está nessa condição. Quem não perdoa, se torna prisioneiro do seu passado, excluindo todo o potencial de mudança e crescimento da sua vida. Então, o que mais necessitamos é um coração perdoador. Perdão, mensagem de perdão, você vai encontrar. Perdoar, não é uma filosofia, não é isso. É algo que, e não é um sentimento também. Perdoar não é assim. Pedro perguntou para Jesus. O perdão não está condicionado, assim, a ter pessoas que pensam assim, ah não, eu posso perdoar, escolher o que perdoar, eu posso decidir quem eu perdoo, quantas vezes, o limite, qual o limite do perdão? Pedro quis colocar um limite, quando ele perguntou para Jesus, em São Mateus 18, senhor, quantas vezes tem que perdoar meu irmão? Setenta vezes? Ou sete vezes, perdão? Jesus disse, eu não digo sete, mas setenta vezes sete. Então, a pessoa que não perdoa, ele está preso ao passado. Assim, ele transfere o controle ao seu inimigo, todo o seu controle, porque ele está vivendo, fazendo a vontade do inimigo e passa a sofrer as consequências terríveis da vida. Sabe? Então, eu deixo esta reflexão para você, para você rever os seus conceitos, o porquê que muitas coisas não dão bem na vida, na sua vida. Será que você tem perdoado, como a Bíblia requer, como o profeta de Deus nos ensinou? Quem não perdoa, revela a indiferença, o egoísmo, a hipocrisia. Ele não consegue disfarçar. Quem não perdoa, vive dentro desse contexto. Sem perdão, o processo de construção fica difícil. O perdão, vamos dizer, ele é a avenida, é a porta que te leva todas as bênçãos, a prosperidade, a saúde. Sim, saúde. Perdão cura. Perdão liberta. Perdão quebra as algemas. Que Deus nos dê um coração perdoador. Então, eu deixo esta simples palavra para você nesta manhã. E você começa a olhar diferente. Peça a Deus um coração perdoador. Reconhecendo primeiro as suas falhas, os seus fracassos, as suas imperfeições. Perdoa você primeiro, depois você começa a perdoar a outros. E você vai ver o manancial de bênção que vai fluir na sua vida. Que Deus te abençoe. Um abraço e até uma próxima, se Deus quiser.